Vamos embora, vai lá Alô, Chitãozinho, chorarão A gente te ama Viajando pra maltrouço Aparecida do Tarot Lá conheci uma mulher Que me deixou amar Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso, disposto ao ar Odei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonada Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedaço de minha vida Lembrança do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela De um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que eu Para quando sessenta dias apaixonar Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida Deixei a linda, pequena Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonada Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonada Aqui não, cabrifici Chitãozinho, xanaró Aquele beijo Super beijo Tchê, tchê, tchê Ah, moleque Tá gostando, Cuiabão?